Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista Néstimo, pela abertura de mercado, desculpa, do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h41 da manhã do dia 3 de abril de 2024. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, assim como o link para a lojinha do canal. Aí eu começo com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio. Está um volume mais para o lado mais baixo. Acontecimentos, a gente tem o PMI de serviços da China, divulgado pela Kaixin e S&P, indo de 52,5 para 52,7. Está um leve aumento acima de 50 expansionista. Está dentro do esperado pelo mercado e muda zero na dinâmica que eu vejo com relação ao arrefecimento do crescimento chinês. A gente está ali sob uma base bem pequena. Taxa de desemprego na União Europeia, na zona do euro, desculpa. A União Europeia não é exatamente a mesma coisa. Na zona do euro é estável em 6,5%. O CPI, o Consumer Price Index, a inflação, o IPCA deles está desacelerando e ficando abaixo do esperado em 2,4% anualizado, o que é bem positivo e mostra a continuidade do alinhamento do que a gente vem falando aqui, da continuidade da inflexão do macro, redução, arrefecimento da inflação, ali no caso da zona do euro. e possibilidade de começo de redução de juros pelo BC, pelo BCE, pelo Banco Central Europeu. É ICB, se fosse em inglês, aí seria ICB. BTG, Pactual, buscando interessados na compra da Eris, está possivelmente resultando em fechamento de capital. A gente tem inúmeras análises da operação no canal, há conversas com um cliente e um competidor por aí para a possibilidade de compra da operação. Está já conversado com a família Negrão, que hoje em dia tem ali justamente o domínio da operação. Ainda sem muita informação, a gente tem que acompanhar justamente o que vai acontecer no próximo período aí, mas existe a possibilidade de um fechamento de capital nos níveis de preço bem mais baixos que a gente tem hoje em dia. Fontes dizendo que a Enalta espera assinar o memorando com a 3R Petroleum em aproximadamente 10 dias. A gente vê ali a possibilidade de consolidação. E aparentemente eles não estão fechados ali negativamente com relação à possibilidade da fusão ali do offshore da 3R com a Petro Reconcavo. Então é possível que a gente tenha uma consolidação ainda maior com o andamento dessa operação. Soja3, a Boa Safra Sementes, anunciando construção de um novo centro de distribuição no Mato Grosso, que é justamente a continuidade da evolução da operação. A gente não tem mais ela no portfólio, está mais bem positivo aí para a operação, a continuidade daquela expansão que eles vêm fazendo, ganhando cada vez mais market share, expandindo as operações no Brasil. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no investimento de ontem, Grupo Caso Bahia, InfraCommerce, Ambipa, Minerva, Edux, Azul e Açaí. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nos shorts e reels durante o dia. Valeu galera, beijão!